Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Mais uma questão envolvendo rega de três, vazão e torneiras, e eu tenho que dizer para vocês uma das questões mais bem elaboradas. Parabéns ao examinador, gostei muito da questão. Vamos à questão então da Banca Fundep, da Prefeitura de Santa Luzia, em Minas Gerais, cargo professor de Educação Básica, ano 2019. Uma torneira com vazão constante de 6 litros por minuto enche um barril, inicialmente vazio, que está com vazamento causado por um furo no fundo. A vazão do furo, também constante, é de 1 cm³ por segundo. Até o instante que a água do interior do barril transbordar, qual será a razão entre a água que vazou pelo fundo e a capacidade total do barril? Então temos que encontrar a razão entre a água que vazou pelo fundo e a capacidade total do barril, amigos e amigas. E só temos aqui a vazão de entrada e a vazão de saída. Olha só uma questão aí, tem muita gente que já desistiu, né? Mas tem que ter tranquilidade nessas horas, respirar fundo e entender o problema. O segredo dessas questões é entender o problema. Vamos tentar entender. Em primeiro lugar, precisamos entender o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Então nós temos aí 6 litros por minuto entrando e 1 cm³ por segundo saindo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, correto, converter as unidades para falarmos na mesma língua. Então aqui nós estamos, por exemplo, estamos falando em português, aqui nós estamos falando em mandarim. Então nós temos que converter ou tudo para português ou tudo para mandarim. Senão não vai dar certo o problema. Vamos lá. Converter para a mesma unidade de medida, beleza? Se lembramos que 1 cm³ equivale a 1 ml, temos o quê? 1 ml por segundo. Por que 1 ml por segundo? Porque aqui era 1 cm³ por segundo. Então nós temos aqui 1 ml por segundo, beleza? Sabendo que 1 litro equivale a 1.000 ml, temos que 6 litros valem 6.000 ml. Então nós temos aqui 6.000 ml por minuto. E aqui nós temos por segundo. Então a gente converteu primeiro o fluxo. Agora falta converter o tempo, né? Convertemos a unidade de volume, agora temos que converter o tempo. 1 minuto vale 60 segundos. Logo, 6.000 ml por minuto equivale a 6.000 dividido por 60, 100 ml por segundo. Ah, que legal! 100 ml por segundo e 1 ml por segundo. Veja só, só de converter unidades já ficou um negócio legal, parecido com as alternativas que nós temos lá, amigos e amigas. Joia! Só converter as unidades já facilita a nossa vida. Portanto, em 1 segundo, o líquido que permanece no barril será o quê? 100 menos 1 é 99 ml. Está entrando 100 em 1 segundo e está saindo 1 em 1 segundo, o que permanece no barril? 99 ml. Esse é o pulo do gato. O primeiro pulo do gato foi converter as unidades. O segundo pulo do gato é entender o que permanece no barril, será 99 ml. Aqui, 99 ml. Entra 100, sai 1, fica 99. Beleza! Vamos raciocinar agora considerando a passagem do tempo. Após o primeiro e o segundo, ter igual a 1, entrar no barril 100 ml pela torneia e sair 1 ml pelo furo. 99 ml após um segundo. Joia! Deixando bem claro para vocês entenderem. Sobrar 99 ml, que correspondem à capacidade total do barril neste momento. Portanto, a relação que saiu 1 ml, a capacidade total do barril no momento, 99 ml, será de 1 ml dividido por 99 ml, 1 sobre 99. Então, em 1 segundo, a capacidade total do barril será de 99 ml. Mas será que essa é a capacidade total geral do barril? Vamos ver. Prosseguindo, após o tempo de 2 segundos, observa-se que entraram no barril 200 ml pela torneira e saíram 2 ml pelo furo. Por quê? 100 ml por segundo. Em 2 segundos, entrou 200 ml. 1 ml por segundo. Em 2 segundos, saiu 2. Então, o que nós vamos ficar aqui? 2 vezes 99, 198 ml. O que sobra no barril será 200 menos 2, 198 ml. Aqui, olha. E corresponde à capacidade total do barril neste momento. Portanto, a relação entre o que saiu? 2 ml. 2 ml é a capacidade total do barril no momento, 198, será do quê? Tanta 1 em 99. Olha que interessante. Vamos fazer mais um raciocínio aqui. Após a passagem de 10 segundos, ter igual a 10, entrar no barril 1000 ml, né? 100 vezes 10 dá 1000 e sair no 10 ml pelo furo. 1 vezes 10 dá 10. Sobraram quanto? 990 ml. Certo? Que é 1000 menos 10. Portanto, a relação entre o que saiu, 10 ml, a capacidade total do barril no momento, 990 será 10 sobre 990, 1 sobre 99. Olha que interessante, amigos e amigas, a relação permanece a mesma. Seja ter o tempo total em segundos para encher o barril, ou seja, encheu totalmente o barril. A gente não sabe quanto tempo. Vamos chamar ele de tempo de T. Joia. Após o tempo T, a quantidade de água despejando o barril será de 100 vezes T ml. Por outro lado, a quantidade de água que escapou pelo furo será de 1 vezes T ml. O que sobrou no barril será 100T menos T, 99T. Portanto, a capacidade total do barril é de 99 T ml. Essa é a capacidade total geral do barril. Beleza. A relação entre a quantidade total de água que saiu pelo furo, T ml, e a capacidade total do barril, 99 T ml, será o quê? T ml por 99 T ml, corta o T com T, corta o ml com ml, 1 sobre 99. Portanto, o gabarito é a letra A de abelha, meus amigos e minhas amigas. Muito boa a questão da Fundep, gostei muito. Espero que vocês tenham entendido a lógica. Se ficou qualquer dúvida, por favor, mande o seu comentário. Eu fiz o passo a passo, bem devagarzinho, para ficar mais didático. Você poderia ter feito direto, imaginar a quantidade de água, multiplicando o que está entrando vezes T e o que está saindo vezes T e fazer a relação. Mas eu preferi fazer 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, para vocês entenderem a indução, uma indução matemática. Beleza. Então é isso. Galarito Adi Arnaldo. Espero que vocês tenham acertado. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Um forte abraço, lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Valeu, amigos!